A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater o possível fechamento da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab Minas. Antes de iniciarmos aqui o debate sobre a questão da Coab, quero ler aqui a modificação da Resolução nº 2 de 2021, onde altera o artigo 7º da Resolução nº 1 de 2021, de 4 de maio de 2021, da Comissão de Participação Popular. O artigo 1º. O artigo 7º da Resolução nº 1 de 2021 dessa Comissão de Participação Popular, de 4 de maio de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Para tal, nomeia o deputado Vigílio Guimarães, relator, para dar encaminhamento aos assuntos contidos nos considerandos e emissão dos relatórios referidos no artigo 3º. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor nessa data. Belo Horizonte, 10 de junho de 2021, sala de reuniões da Comissão de Participação Popular. Marcos José Raul Lemos, presidente da Comissão de Participação Popular. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa de requerimentos do deputado, dos deputados, Vigílio Guimarães, deputado Marquinhos Lemos e deputado professor Cleito. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, linha A, do Regimento Interno, seja encaminhado à Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para averiguar as condições intransitáveis e exposição a risco de vida dos usuários da rodovia BS-135, no trecho entre os municípios de Itacarambi e Manga, no norte de Minas Gerais. Sala das Comissões, 9 de junho de 2021. Em votação, o requerimento. Como vota... Os deputados que discordam se manifestam pelo microfone. Aprovado o requerimento. Para declarar a vota, senhor presidente. Com a palavra o deputado Vigílio Guimarães. Eu vou aproveitar, presidente, até para esclarecer um pouco também o pedido que fiz, acolhido por Vossa Excelência e pelos demais membros da comissão, no que se refere ao tema anterior. Onde, evidentemente, um relator é encarregado de fazer o relatório. Mas, nesse caso, e, aliás, hoje, presidente, deputado, professor Cleito, nós recebemos o aviso que, a partir do dia 28, não haverá possibilidade de realizar outras audiências públicas por causa da Assembleia Fiscaliza. E, essa mudança colocada aí, ela exatamente atribui, além daquilo que é óbvio, de um relator fazer o relatório, dizer o que aconteceu, ele tem que tomar as providências, que é, aliás, o que eu tenho feito incessantemente. Inclusive, nesse momento agora, nesse momento agora, eu vou acompanhar, remotamente, esta reunião que nós estamos nela, que eu tenho uma reunião no meu gabinete, tratando precisamente de um dos itens que estão em pauta na questão do desenvolvimento do Vado do Paralpeba. Portanto, ao dizer aí que eu fico encarregado também de tomar as demais providências, ou seja, de ir até lá, eu até que... Isso me fez um bem, presidente, porque eu... Esse ano eu não tinha feito nenhuma viagem, assim, relevante, né? Viagens próximas. Mas, se eu pegasse um fim de semana completo, um fim de semana prolongado, e fazer um grande roteiro, eu não tinha feito. E isso me obrigou, felizmente, para a minha alegria, a percorrer o Vado do Paralpeba todo, várias reuniões, e aproveito também para justificar que, quinzenalmente, eu queria apresentar um relatório parcial, mas, como nós teremos uma reunião semana que vem sobre esse assunto, então, eu deixo para depois, faço apenas essa abordagem, é rápida aqui, justificando o porquê da necessidade de ampliar um pouco o escopo aí da atuação do relator. Depois, eu queria dizer que, no que se refere ao requerimento, de fato, eu o fiz... De fato, esse trecho da rodovia 135 é completamente intransitável. E eu queria lembrar que o Ministério Público, sob a direção do procurador-geral Jarba Soares, já há alguns anos atrás, diante de uma situação muito semelhante, num outro trecho da mesma 135, nomeou um relator para... um procurador, um promotor, para acompanhar o caso, e conseguiu desfazer o imbroglio jurídico que havia. Porque não havia como nem o Estado pagar porque não tinha dinheiro, nem a União pagar porque já tinha feito o pagamento. O Ministério Público entrou e resolveu o assunto. O mesmo drama se repete nesse caso. Esse trecho da 135 é intransitável, a velocidade lá é de 15 km por hora, uma ambulância agarra, alguém pode morrer no meio de uma pandemia, pode ir a óbito uma pessoa no caminho, e o Minas alega que já transferiu para a União. A União alega que não recebeu ainda. Você imagina, enquanto isso, a estrada está abandonada, reproduzindo exatamente, com diferenças de nuances, aquilo que aconteceu anos atrás e foi resolvido. Porque o Ministério Público entrou e resolveu o assunto, atribuiu aos dois e realizou quem tinha dinheiro para fazer. É isso que tem que fazer agora. Porque não adianta a União falar que não recebeu ainda, porque não foi designado, não sei lá o quê. Os argumentos existem, eu acredito que tem fundamento jurídico, mas o que não pode é a população ficar correndo risco, até de vida, diante disso, daí porque a apresentação desse requerimento, e o nosso voto a favor, e a nossa plena confiança, que o Ministério Público, sobre as mãos do Norte Mineiro, doutor Jarbas, saberá conduzir muito bem esse assunto. Obrigado, Sr. Bruno. Obrigado, deputado Vigílio. Sobre a mesa, outro requerimento do deputado professor Cleito. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos regimentais. Seja convocado o Sr. Bruno Oliveira Lencar, presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, para prestar esclarecimento sobre o possível fechamento da companhia, tendo em vista o seu não comparecimento a essa audiência pública, que está sendo realizada por essa comissão em 9 de julho de 2021. Em votação, o requerimento, como vota o deputado Vigílio Guimarães. Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado professor Cleito. Voto sim, Sr. Presidente. Esse deputado Marquinhos Lemos também vota sim. Declaração de voto. Com a palavra, Sr. Cleito. Caro presidente, deputado Marquinhos Lemos, nosso grande mestre, deputado Vigílio Guimarães, permitido, deputado Marquinhos, eu gostaria de ler o ofício que foi enviado pelo presidente da Coab, justificando a sua ausência nessa audiência. Com nossos cordiais cumprimentos, agradecemos imensamente o convite enviado por meio do ofício 1092, e nos colocamos à disposição para o diálogo acerca de projetos de lei que se encontrarem em tramitação nessa Casa Legislativa, que envolvam a agenda habitacional e demais temas atinentes a essa Coab Minas. Entendemos, portanto, que a discussão proposta na audiência para a qual fomos convidados abordará um tema em tese, não sendo possível assim, essa companhia aportar qualquer consideração nesse momento. Na oportunidade, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Isso aqui é um desrespeito à Assembleia Legislativa de Minas. É um desrespeito a essa comissão de participação popular. O presidente da Coab está de brincadeira conosco. O presidente da Coab está de molecagem conosco. Eu não tenho outra palavra a não ser molecagem. Porque nós vamos discutir aqui uma possível extinção da companhia e convidamos o presidente da companhia e ele envia um ofício para a Assembleia para dizer que o assunto aqui abordado não diz respeito a ele, não diz respeito à Coab, ele está de brincadeira. Deputado Virgílio Guimarães, o senhor tem muito mais experiência que qualquer um de nós aqui. E o senhor sabe que a convocação de alguém do governo é um ato extremo. Eu jamais fiz isso aqui. Eu jamais parti para essa questão regimental da convocação. Mas diante disso aqui, eu não tive outra alternativa, deputado Marquinhos, a pedir a convocação desse senhor. Só que é uma convocação que ele vai ter que vir aqui. Ele está com medo de quê? Ele está com medo de ser perguntado, porque eu ia perguntar isso, que por onde ele vai nesse estado e em todas as reuniões, ele tem dito que a Coab é deficitária. Ele tem dito que a Coab é uma companhia que hoje é uma das autarquias históricas do nosso estado, mas que hoje só traz prejuízo para o estado. Claro que traz prejuízo. Ele entra na companhia, altera o artigo 62 e aumenta o salário dele em 50%. Então ele tem que vir aqui responder. Me desculpe até me alterar nesse momento. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, que eu sou um deputado da moderação, do diálogo, mas diante desse ofício desrespeitoso, a essa casa, a essa comissão, a essa molecagem, nós estamos, então, aprovando esse requerimento para a convocação do presidente da Coab. Obrigado. Boi, Anto. Obrigado, professor Cleiton. Aprovados os requerimentos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência vai registrar aqui a presença dos seguintes convidados. Guilherme Augusto Duarte de Faria, secretária de Junto, da Secretaria de Estado de Junto de Desenvolvimento Econômico, representando a doutora Elisabeth Jucá, Cleide Aparecida Dampomuceno, Bela Gonçalves, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vinícius Machado Costa de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Cataguase, Alessandro Marques, ex-presidente da Companhia de Deputação do Estado de Minas Gerais, da Coab, Milton Menos de Araújo, desenhista da Companhia de Deputação do Estado de Minas Gerais, secretário-geral do Sindicato de Estabrador da Indústria da Constituição do BH e Região, Murilo de Campos Valadares, presidente do Sindicato de Engenheiros do Estado de Minas Gerais, Cláudia Tereza Pereira Pires, arquiteto e coordenador da Comissão Nacional de Políticas Urbanas, Instituto de Arquitetos do Brasil, Luiz Fernando Vasconcela, advogado, brigadas populares, Almezinda Morena de Moura, presidente da Associação Morada de Belo Horizonte, Minas Gerais, Jorge Elias de Sousa Lemos, secretário-executivo da Associação dos Municípios do Alto Rio Grande, a mais. E também estamos contando com a participação online do nosso companheiro deputado, Cristiano Silveira. Com as considerações iniciais, eu passo a palavra para o deputado professor Cleito, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para as suas considerações iniciais. Deputado, presidente, eu gostaria de passar a minha vez para o deputado Virgílio Guimarães, por conta desse compromisso que ele tem e vai acompanhar remotamente a audiência. Muito obrigado, senhor Cleito. Não sei se eu poderia falar que é com satisfação que faço essa abertura, se é com tristeza que faço, mas se é com o sentimento do dever cumprido, tem algo de satisfação, sim. Porque o dever cumprido de um parlamentar é talvez enfrentar situações difíceis. Por exemplo, a questão da habitação, da habitação popular, isso vale para o Brasil, vale para o terceiro mundo inteiro. Não é possível a sua resolução simplesmente delegando isso ao mercado. Essa experiência o Brasil tem. Nós só alavancamos a resolução da questão de habitação com a parceria. Claro que o mercado tem que ter uma participação nisso. Claro que tem. Os investidores, os produtores, todas as empresas de construção civil. Foi assim no programa do êxito Minha Casa Minha Vida. Foi assim no passado, com o BNH, que infelizmente sucumbiu à crise econômica e ao desvario de ser contra reajuste quando a inflação era galopante. E alguns ganharam praticamente, sobretudo aqueles de nível mais alto, de nível de renda mais alto. Mas sempre a questão habitacional foi alavancada pela participação incisiva do setor público. Se há uma ineficiência da Coab, cabe resolver essa ineficiência. Cabe dar condições para ela funcionar. Portanto, essa audiência pública, que ela é, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que é preciso fazer alguma coisa e o reconhecimento de que essa fazer alguma coisa não pode ser simplesmente delegar tudo ao mercado, tudo às forças da oferta e da procura, como se a população mais pobre é que ela, ao ser ela própria, um alvo de um programa de habitação, ela ajuda a alavancar a própria economia. Não pelo seu gasto pessoal, mas pela força da indução, o crescimento induzido. E isso é o centro mesmo da preocupação dessa audiência pública aqui. Ninguém quer aqui jogar algo para baixo do tapete. Não. A discussão é para trazer aqui problemas que existem. Se existe ineficiência, custo alto, vamos discutir, mas, sobretudo, no sentido positivo da realização. Então, nesse sentido, eu diria que esse duplo sentimento que eu expus aqui no início não deixa de compartilhar a tristeza também da situação que nos encontramos, professor Clayton. Mas, no fundo, a gente não deixa de ter uma satisfação, uma alegria não, mas uma satisfação com o dever cumprido. Estão fazendo a nossa parte. Estão fazendo aquilo que a população espera de nossa parte, que espera de nós, representantes do povo. E, nesse sentido, faço aqui essa abertura, temos entre os nossos convidados pessoas experientes, pessoas que vão, sem dúvida nenhuma, caminhar nesse rumo. Viu, professor Clayton? Então, nesse sentido, fica aqui a minha saudação a todos os convidados, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, que se faz presente aqui. Conheço todos eles. São pessoas dedicadas que não... A secretária, a doutora Elisabeth, que eu conheço desde Juiz de Fora, desde sempre, tem uma postura absolutamente aberta, de diálogo, muito que muito se diferencia dessa situação, desse constrangimento que nos deparamos no dia de hoje. Portanto, fica aqui. Também não quero provocar nenhum cisma, nada no interior do governo. O objetivo não é esse. O objetivo é, como enfatizou o professor Clayton, provocar aqui o diálogo visando solução. Se nós temos que procurar a solução, porque existe problema. Ninguém está negando isso. Mas nós temos que cumprir o nosso dever. Todos nós. Os convidados, cada um, na sua responsabilidade. E a Casa fazendo o seu papel, sobretudo, esta comissão. Esta comissão, que vai cumprir o seu dever de representar o desejo de que a Assembleia tenha uma atitude decorrente e afinada com a participação popular. Muito obrigado. Obrigado, deputado do Vigílio. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até dez minutos para suas explanações. Passo a palavra ao senhor Guilherme Augusto Duarte Faria, secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunto e Desenvolvimento Econômico, representando aqui a Elisabeth Jucai Melo, secretária do Estado de Desenvolvimento Social. Com a palavra, o senhor Guilherme. Boa tarde, senhor deputado Marquinhos Lemos, senhores deputados Vigílio Guimarães e professor Cleiton também, senhores convidados, convidadas, boa tarde a todos. Deputado Marquinhos, venho aqui representando o Poder Executivo, o Governo de Minas, através da pasta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, justamente por ser esta pasta que conduz a política estadual de desestatização. Como todos sabem, é uma política colocada no seu plano de governo pelo então governador Romeu Zema, e é nesse sentido que eu venho aqui mais para ouvi-los e agregar as informações, as discussões e todos os assuntos relativos à Coab no trabalho interno que a Secretaria vem fazendo. Por esse motivo, por não ser uma iniciativa isolada da Secretaria de Desenvolvimento Social ou da própria Coab, mas sim uma iniciativa de governo, a avaliação de todos os seus ativos, de todas as suas empresas, sob a ótica da desestatização, que fizemos por opção a minha presença aqui hoje, representando o Poder Executivo. Mas estou aqui à disposição para ouvi-los, para o debate. A Secretaria, de fato, ela tem estudado a Coab, enquanto empresa, assim como diversos outros ativos do Estado de Minas Gerais, a fim de, então, sob critérios técnicos e objetivos, para que possamos avaliar se encaminhamos ou não cada um desses ativos para uma iniciativa de desestatização. Deixando claro que, por exemplo, como o caso concreto da Coab, nada avançará sem que a própria Assembleia Legislativa seja devidamente consultada, onde nós esperamos que, então, ocorra uma discussão bastante qualificada com a participação de todos os envolvidos e, nesse sentido, a Assembleia é soberana. A extinção da Coab, ela nunca ocorreria, obviamente, sem a devida discussão com o Legislativo, que é soberano nessa questão. Então, a nossa função aqui, deputado Marquinhos, deputado Virgílios e deputado professor Cleiton, é ouvi-los, poder entender um pouco mais quais são os anseios e angústias dos trabalhadores e de todas as pessoas envolvidas com a empresa para que a gente possa internalizar isso dentro do nosso estudo, dentro do nosso trabalho, das nossas diligências que são feitas para avaliação da empresa. Tem uma avaliação muito objetiva em relação a números e resultados, mas a gente entende também que tem essa avaliação subjetiva e, por esse motivo, já agradeço pela iniciativa da audiência pública, pelo convite ao Poder Executivo, porque é nesse momento, nesse espaço, que a gente pode, então, colher essas percepções, vamos chamar assim, subjetivas, sobre o contexto da companhia para que a gente possa, então, introduzir essas questões na avaliação que o Poder Executivo, que o governo atual, vai fazer de cada um de seus ativos, ressaltando apenas que é uma política de governo colocada no plano de governo do governador e que cabe, então, à sede, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à sua condução. Obrigado, Sr. Guilherme Augusto. Passo a palavra aqui ao nosso, também, colega deputado, que está aqui nos acompanhando, participando dessa audiência, nosso companheiro deputado Cristiano Silveira. Boa tarde, presidente Marquinhos, boa tarde, colegas e deputados, convidadas, convidados. Presidente, eu só solicitei a fala para fazer aqui a minha, uma fala inicial, primeiro, para corroborar com a indignação do professor Cleito, desse desrespeito com a Assembleia Legislativa em decorrência da ausência do presidente da companhia, para a gente poder discutir um assunto que é de interesse de toda a população, de interesse dos movimentos sociais que militam pelo direito à moradia, pelo interesse dos trabalhadores, da própria Coab. Então, eu quero aqui dizer que é lamentável a ausência para poder conversar conosco. Eu já quero dizer que, a priori, considerando o que eu tenho visto o governo fazer em movimento para privatizações, desestatização das companhias estatais, eu me posiciono contrário. E eu já vou dizer por quê. Falar, olha, mas você já vai dizer que você é contrário, a reunião nem começou, os motivos, nem a exposição de motivos tiveram. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu estou numa briga com a CEMIG, com o governo, para que não haja o desinvestimento da Taesa, que é a companhia de transmissão do Estado, super lucrativa, rentável, uma das mais recomendáveis pelas bolsas de valores imobiliários. Dá um lucro aí de 500, 600 milhões para a CEMIG, isso vem para o cofre do Estado, e aí quer vender a preço de banana, pela estimativa de valor de mercado que eles estão propondo. Já fui ao Tribunal de Contas do Estado, vou à Justiça, e acho que é um absurdo. Inclusive, propus uma PEC, que toda vez que o governo for fazer desinvestimentos que ultrapasse 5% daquilo que representa o Estado, ou sua subsidiária nas empresas, isso tem que passar pela Assembleia. Lamentavelmente, ainda não tem todas as assinaturas para protocolar a PEC, mas nós estamos trabalhando nisso. Quando você olha o plano de metas da Codente, para 2021, está lá desinvestimento, a desestatização ou desinvestimento da participação da Codente em várias empresas também, que têm resultados superavitários. Essa lógica de governo, que pega empresa que tem bom desempenho financeiro, que é superavitária, e quer desfazer, sinceramente, no cola. Ainda que não fosse totalmente superavitária, mas que tivesse como indicador e componente chamado lucro social, que eu acho que é isso que interessa no debate que nós queremos fazer sobre a Coab, não justifica fazer o desinvestimento. Então, veja que, num governo, compromisso zero com a moradia popular, com a habitação para os mais pobres, evidente que a Coab não serve para nada. Em governos que são populares, democráticos, que têm a visão da importância do direito ao teto e à moradia, isso é fundamental. Como eu acredito que nós teremos mudança no governo federal a partir do ano que vem, e se depender de mim o presidente Lula voltará a governar o Brasil, nós teremos muito Minha Casa Minha Vida para fazer. E tendo muito Minha Casa Minha Vida para fazer, a Coab tem um papel fundamental, um papel estratégico no Estado de Minas Gerais nesse debate. Então, eu já queria ir colocando, inicialmente, minha posição. Vou ouvir aqui os demais convidados e convidadas que se fazem presente, mas é só para a gente ir delimitando, mais ou menos, o que eu penso com relação a essa temática. Então, obrigado, presidente. Estou acompanhando aqui a reunião. Obrigado, deputado Cristiano de Silveira. Passo a palavra para a doutora Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública, defensoria especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais, defensoria pública de Minas Gerais. Uma palavra, doutora Cleide. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite de estar aqui presente para discutir um tema tão caro para a sociedade, tão caro para a defensoria pública, que é a extinção de uma companhia que tem por objetivo realizamentos de política habitacional no contexto em que temos tantas pessoas sem teto, tantas pessoas carentes de sua moradia. Gostei muito do que ouvi até aqui dos senhores, porque a extinção da Coab está inserida nesse contexto maior de precarização de políticas públicas, de privatizações, de diminuição do Estado. Mas é um Estado que a gente sabe que está diminuindo para atender aos pobres, para atender políticas públicas. Mas não é um Estado que está diminuindo em outras questões de segurança e para reforçar políticas financeiras. Eu gostaria de ter informação aqui nesta audiência pública de como está o andamento do projeto de lei que autoriza a extinção da Coab e tenho muita confiança aqui nesta casa de que possamos não autorizar a extinção dessa companhia. Como foi falado aqui, se há problemas com as contas, se ela está deficitária, vamos resolver esses problemas. O Estado de Minas Gerais, assim como o município e a União Federal, também são responsáveis pela política habitacional, pelo acesso à moradia de pessoas que tanto precisam. A Coab já fez história, já fez muita coisa, principalmente no interior de Minas e creio que ainda há muito que se possa fazer. O déficit habitacional está aí, é grande e precisa ser sanado. Sem a intervenção do Estado não é possível. Não acredito que tudo seja problema de mercado para iniciativa privada. As pessoas, os salários pagos pelas pessoas sabemos que são baixos e que muitas pessoas não têm acesso a esse mercado imobiliário. Para que elas tenham acesso à sua moradia, é, sim, necessário a intervenção do Estado, é, sim, necessário as políticas públicas e, daí, a essencialidade de uma empresa pública como a Coab Minas. Então, a Defensoria Pública vê que, nesse momento, para defender quem precisa dessas políticas públicas, se faz necessário defender que o Estado tem que continuar com a possibilidade de interferir e de ter a sua atuação em política habitacional por meio de uma companhia como a Coab Minas. São essas as pequenas interferências que tenho a fazer e continuarei aqui acompanhando esse importante debate. Muito obrigada. Obrigado, doutora Cleide. Passo a palavra para Vinícius Machado Costa de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Cataguases. Com a palavra, Vinícius. Senhor presidente, deputado Marquinhos Lemos, demais deputados, professor Cleide, Regina Guimarães, Alexandre Silveira. Sou de Cataguases, vereador aqui há três mandatos e com muita satisfação venho de um conjunto habitacional da Coab. Conjunto habitacional da Quara Preta e agora em 2022 irá completar 40 anos. Falar da Coab aqui em Cataguases, Minha Cidade é ter o referencial daquilo que a Coab proporcionou para nós aqui quando implantou aqui o conjunto habitacional da Quara Preta 1 e da Quara Preta 2 com 400 casas e 200 terrenos. Foi um motivo de grande satisfação à época e até hoje visto que esse conjunto habitacional primordial primordialmente veio atender aos funcionários que trabalhavam no Distrito Industrial de Cataguases conhecido com reta da saudade. Passado esses 39 anos esse conjunto habitacional se desenvolveu muito e hoje ele nem se parece nem tem mais as características daquele conjunto habitacional de 40 anos atrás. Vale lembrar que aquela vila operária criada há 40 anos atrás hoje se tornou um dos principais talvez o principal bairro de nossa cidade com ampla infraestrutura e com um grande potencial de crescimento ao redor. Tudo isso proporcionado pela Coato Minas Gerais. quando nós nos falamos em habitação popular e naquela época foi cedida as famílias mais carentes mais humildes de nossa cidade nós podemos observar que as políticas sérias elas criam uma dinâmica muito grande e com isso o que nós temos observado da Taquara Preta é que após todo esse período a inadimplência é mínima perto do grande número de famílias contempladas e o que mais nos chama a atenção aqui em Cataguases como já falado por mim é toda a dinâmica que se construiu ao redor do conjunto habitacional da Taquara Preta 1 e 2 escola empresas a cultura rodoviária de Cataguases o novo acesso da cidade que está sendo implementado pelo governo de Minas enfim toda uma dinâmica uma vida nova que surgiu em Cataguases a partir da construção do conjunto da Paratrita 1 e 2 quando me chamaram para participar dessa audiência senhor presidente fiquei muito honrado pois a partir de 2007 estreitei meus laços ainda mais com a Coab pois a partir de 2007 foi passou-se a entregar com maior rapidez as escrituras definitivas dos moradores daquele conjunto e nós nos empenhamos ao máximo para que aqueles moradores que durante 25 anos pagaram ali regularmente a sua solidariedade junto a Coab pudessem ter o acesso definitivo serem de fato os proprietários donos legalmente de suas residências e com isso eu passei a conhecer de perto todo o trabalho que a Coab desenvolve e me tornar inclusive assim tipo um parceiro da Coab nesse trabalho aqui em Cataguases Diante disso eu fico eu olho com muita cautela e muita preocupação esta possível extensão da companhia de habitação de Minas Gerais haja visto que aqui como em Cataguases ela levou e ela foi o responsável pela construção de moradias em diversas cidades talvez em todas as cidades dos estados de Minas Gerais e as moradias da Coab geralmente são destinadas a aquelas pessoas de baixa renda aos mais humildes e tirar deles essa oportunidade é muito conflitante pois agindo dessa forma nós os governos não estariam agindo de acordo com aquilo que são eleitos então gostaria aqui de deixar a minha manifestação o meu apoio incondicional a manutenção da Coab Minas Gerais por entender que a Coab de Minas é a grande responsável por esse programa habitacional em nosso estado um abraço a todos e estou à disposição agradeço a participação do vereador Vinícius passo a palavra para nossa vereadora municipal de Belo Horizonte Bela Gonçalves Olá consegue me ouvir bem estamos ouvindo perfeito em primeiro lugar queria saudar a toda comissão de participação popular no nome também do professor pleito que puxou essa audiência que eu considero de extrema importância para todo o estado de Minas Gerais lamentar e repudiar a ausência do senhor Bruno Alencar presidente atual da companhia que sente que pode justificar que o assunto não o toca desde que hoje ganha um salário alto para gerir a política nacional em Minas Gerais é um completo absurdo a ausência do presidente Bruno vocês me ouvem bem gente Oi questão ideológica ou de governo mas são atos inconstitucionais que violam princípios básicos da Constituição Federal o primeiro princípio é a compreensão de que a moradia é um direito constitucional e é dever do município estado e União desenvolverem políticas para garantir esse direito extinguindo o órgão responsável pela moradia como pretende o estado de Minas Gerais sanar o déficit habitacional de mais 300 mil famílias no nosso estado o segundo aspecto é que a Coab nessa gestão tem se transformado em uma verdadeira empresa de especulação imobiliária especulação imobiliária que é inconstitucional que inclusive existe o estatuto das cidades para combatê-la ao invés de combatê-la que deveria ser o seu princípio a Coab especula com imóveis públicos que não seriza esses imóveis públicos como eu vou tratar adiante e o terceiro tema é a questão da gestão democrática das cidades não se pode construir políticas públicas sobre a cidade sem diálogo e participação popular hoje não há qualquer instrumento de diálogo entre as entidades núcleos de sem casa movimentos sociais e o governo do estado na construção das políticas de moradia todas as definições sobre vendas alienações de imóveis a própria desestatização da empresa não foi construída com a sociedade por não ser construída com a sociedade ela imprige o princípio da participação democrática na cidade em base no nosso plano diretor então o que eu vejo que está se fazendo é utilizar uma empresa pública para especulação imobiliária e geração de lucro para um grupo seleto de empresários e isso é extremamente grave vamos lá a Coab foi criada com o objetivo central de executar o plano de habitação para famílias de baixa renda além disso foi criado junto com ele alguns anos depois o fundo estadual de habitação na lei 9.019.091 que também tem a responsabilidade de criar políticas habitacionais de interesse social para a população de baixa renda esta é a destinação da empresa especulação imobiliária não é e é fraude na operação da Coab quando você abre o site da Coab ao invés de perceber informações sobre como as pessoas poderiam acessar a moradia em especial as famílias de baixa renda que não tem condições de acessar por uma lógica de mercado escrita você lê oportunidade lotes de 250 a 10 mil metros quadrados você vê uma aba no site da Coab escrito Coab Vendas oportunidades imobiliárias na região metropolitana de Pano Horizonte e no interior de Minas Gerais a Coab está alienando imóveis em 17 cidades de Minas Gerais pelo menos a desestatização da Coab também tem passado por termos firmados junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais o BDMG ela realizou um acordo de confidencialidade que marca o início da desestruturação do fundo de habitação e a estruturação no seu lugar de um fundo de investimento imobiliário totalizando 2.100 imóveis aproximadamente 350 milhões de reais em terrenos utilizados para operação de mercado financeiro isso não é a função de uma companhia de habitação no estado a nossa constituição fala que a propriedade tem que exercer sua função social e que cabe a todos os órgãos elaborarem medidas para controlar a especulação porque ela é motivo de segregação urbana da negação do direito à moradia ela é a antítese do que a Coab deveria estar fazendo associado a isso a gente vê que o governo atual realizou um verdadeiro desmonte da mesa de diálogo e negociações do estado sem mecanismos para operar uma política habitacional a mesa ela perde grande parte da sua efetividade e ela ficou meses sem se reunir inclusive durante a pandemia em que despejos aconteceram a gente está votando no Senado entre essa e a próxima semana a lei inclusive que proíbe despejos na pandemia e o Supremo compreendeu também a suspensão por seis meses desses despejos mas aqui em Minas Gerais essa não é a compreensão de que isso se trata também de uma situação de saúde pública por fim falar da situação tenebrosa a que foram deixados os moradores da Vicentão da Carolina Maria de Jesus e da Isidora que firmaram acordos na gestão passada com a companhia de habitação e que estão sendo desconsiderados famílias que estão indo para as ruas porque não está sendo pago os benefícios para garantir a habitação a bolsa moradia dessas famílias e ainda por cima não apresenta ainda solução definitiva de moradia para essas pessoas no caso da Carolina e da Vicentão no caso da Isidora o governo do estado simplesmente descumpre um acordo que garantiria direitos tão básicos como a implementação de água e luz em territórios tão precários da cidade agora eu pergunto para o governo do Zema para o Bruno Miranda vocês bebem qualquer água vocês já souberam que quer ficar sem água na torneira nas suas casas pois os moradores da Isidora chegam a estar um mês sem água na torneira durante uma pandemia isso é responsabilidade dessa política de desestatização e descumprimento de acordos firmados entre a Coab e as comunidades é isso muito obrigada parabéns pela audiência espero ter contribuído vou correndo aqui para o plenário da Câmara que hoje nós temos votação de projeto de lei para preservação ambiental em BH um abraço obrigado vereadora nós que agradecemos pela sua participação aqui convido à fala o senhor Milton Mendes de Araújo desenhista da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais secretário-geral do Sindicato de Estabalhador na Indústria de Construção de BH e Região senhor Milton Mendes com a palavra acho que ele não está conseguindo acessar Milton tenta liberar o microfone pronto está escutando está escutando tudo bem boa tarde boa tarde a todos eu ao professor Cleito deputado Vigília Guimarães Marquinhos doutor deputado Marquinhos Cristiano Silveira é nossa primeira coisa é parabenizar essa audiência porque senão a Coab fica cada dia mais escondido né e não fica sabendo a verdade o que está acontecendo lá a Coab faz agora dia 18 de agosto 56 anos e eu faço 53 agora dia 4 de julho eu sou um dos mais velhos junto com mais uns companheiros de 30 de mais de 40 anos que são mais de 30 trabalhadores empregados então nossa satisfação de ter essa audiência é porque tem coisas acontecendo que não fica sabendo então o que está acontecendo agora a Coab sempre foi a referência em casa com a família de baixa renda que isso vem ao longo dos 56 anos dela no início lá na ditadura militar teve o CFO o Serviço Federal de Habitação depois veio o BNH que era um banco autêntico de financiar a habitação aí veio a Caixa Econômica que não gosta de pobre só gosta de mexer com circulação imobiliária e cartão de crédito e outras coisas mas a Coab sobreviveu a si mesmo porque ela tem um grupo de um grupo de funcionários de empregados técnicos ela tem o maior patrimônio dela só o seu corpo de funcionários de empregados e tem o segundo patrimônio dela o mutuário que está aí ávido para receber uma casa para abrigar suas famílias aí vem vários governadores uns com ideias diferentes que valorizam a Coab a Coab construiu 140 mil casas dentro das 140 mil casas tem a realocação do Rio Berão na Rúdia da enchente do Perreiro em 79 que pode lembrar da destruição das casas do Campo do Meio na década de 60 e fez e pode poderem estar sendo feitas as casas do do na do do Mariana que a Renova não fez até hoje para a Catude de Baixo Barra Longa e as agora do Correio do Ferruge em Brumadinho que tem um monte de dinheiro aí que o Estado negociou para a Vale e está aí está parado aí poderem estar fazendo essas casas a Coab está estagnada não é porque ela quer não não é os trabalhadores que querem o mutuário nem a demanda não a Coab está parada é estagnada porque tem interesse das grandes empresas que desde o final das cooperativas de habitação essas empresas ocuparam o espaço a Coab não pôde ocupar não quis ocupar então o que aconteceu essas empresas estão milionárias hoje e tem compromisso com o governador tem compromisso com todos os governadores que entram são inimigos da Coab e do povo pobre então o que acontece abaixa a renda vai só aumentando o cenário que está aí não na preta e o governador não vê isso e outra coisa grave que eu fico preocupado nosso campo preocupado o Marreta vai estar representando 150 mil trabalhadores esses trabalhadores constroem casa para todo mundo e não tem casa aqui no sindicato nós conseguimos 26 casas no Morro Alto através de Butirão 700 em Nova Lima em Santa Luzia e Vespasiano tudo é feito no mutirão porque não tinha renda para fazer comprar a casa agora como é que nós vamos viver se não tem essa referência o estado que acabou com o Coab o pobre está órfão de habitação e aqui essa Coab aqui em Minas Gerais já foi a primeira do Brasil é só botar gente lá para administrar e primeira coisa você não constrói casa com discurso com projetos mirabolantes com gestão não sei de onde que vem sequestrar casa com vontade política fundo de habitação reforçado porque a Coab não tem que ter lucro lucro maior que a Coab dá referência da moradia é a referência que o trabalhador que tem uma casa família que tem uma casa ele existe sem casa ele não tem endereço sem casa ele não existe então preocupação nossa é essa e outra coisa a que a institucionária da Coab estão sem responsabilidade tem família para criar e o governo está fazendo o que? nessa pandemia que o desemprego está aumentando está querendo contribuir para mais agravamento disso aí outra coisa séria o presidente não foi aí o presidente Bruno Osmarreta deu todo apoio para ele porque cada casa que constrói você tem cinco pessoas que atrás de um trabalhador tem cinco pessoas atrás dele então você está brigando essas pessoas está dando referência está dando condição de estudar tem uma casa para os filhos estudar você tem condição de preservar a saúde dele porque tem lugar de morar então Marreta preocupa muito com isso e eu estou aqui no Marreta cedido porque a gente incomoda muito lá dentro então a gente incomoda muito já tentaram acabar com o quadro várias vezes no governo passado nós entramos lá o Murilo Varadás secretário de Habitação que é profissional da Coab ajudou muito e o Pimentel desistiu agora é isso aí está mandando o Bruno fazer isso e o Bruno está dando o antipazuello manda quem pode e obedece quem tem juízo o Bruno tem que parar com isso doutor Bruno Alencar tem que parar com isso ele tem dois anos lá para fazer casa não fez nenhuma casa e agora está querendo acabar com o Coab agora nós temos como foi feito foi falado em Cataguase senhor deputado foi falado em Cataguase a Coab mais de 600 municípios a Coab faz o que fez em Cataguase fica-se o homem do campo fica-se no interior e evita o êxodo rural para encher essa cidade mais ainda já está inchada cheia de problemas então o Marreta prega o êxodo urbano voltar para o interior para ter alimentação o povo não alimenta de soja do agrodergócio não alimenta do pequeno produtor rural e nós temos projeto de fazer vila tem projeto de fazer agrovila tem tudo só que tem que ter um fundo sério para isso que é foco aqui ó no governo federal não tem dinheiro não tem orçamento tem dinheiro é para fazer penitenciária as casas populares mais construídas dos últimos 10 anos são penitenciárias para pobre casa popular não está saindo Minas Gerais mesma coisa quem tem um fundo de habitação precisa ter responsabilidade responsabilidade desse governo e nós temos uma esperança muito grande é nessa casa aí porque tem que passar para a canetada da casa e a caneta da casa não vai funcionar contra o voado e quebrar a caneta do governador não pode aceitar isso senhores muito obrigado mas não podemos aceitar isso tem outra coisa a copa tem vários terrenos como foi falado pelo governador tem patrimônio imobiliário imenso é só viabilizar recursos para fazer casa porque tem recursos para segurança tem recursos para tudo e qualquer coisa agora não tem para fazer habitação precisa viabilizar essa casa é muito responsável por isso e a Coab não foi extinta há mais tempo porque movimentos sociais o que mora de favor o que mora de aluguel o que está debaixo da lona preta o que está debaixo da marquise nós fomos unidos para não deixar a Coab acabar e esse patrimônio de pessoas seres humanos não pode ser ignorado em benefício de empresas que estão aí fazendo estádio que estão fazendo tudo o que você pensar e empresas enormes que ficaram ricos porque o nosso FGTS não é usado conforme tem que ser para fazer habitação popular eu fico feliz mas fico muito triste feliz de estar nessa audiência aqui e triste pela iniciativa de um governo que falou que é do novo e quer defender pobre não está defendendo pobre não gosta de pobre o Marreta está atento está junto com os trabalhadores com os trabalhadores que dão sangue para aquela empresa é só chamar para assim tem dinheiro para fazer casa que eles estão lá pronto tem vários projetos pronto aprovados estão engavetados ou estão no computador mas estava fazendo manda quem pode obedece quem tem juízo eu vou obedecer porque o governador pediu vou acabar com a coab a diretoria a diretoria atual lá não pode fazer isso não ela tem que deixar o nome dela lá buscando recursos administrando com seriedade buscando recursos deixar o nome dela lá como que foi como que foi para lá para cumprir a missão não foi para lá para destruir o sonho do trabalhador o sonho do sem casa então a gente conta com essa casa o sindicato está à disposição não temos medo de nada nós temos compromisso com o trabalhador e com a condição dele que está vivendo aí aqui no sindicato tem vários trabalhadores que tem em casa tem referências elogio todo dia todo o dinheiro que você vai eles sabem que a coab é importante por que acabar com ela porque essa essa ganância do empresário vai do governador e pede para ele acabar com a coab porque eles querem ser dono do bolo todo e é isso nesse bolo não tem participação de famílias até três salários não tem não tem então estou muito satisfeito feliz com a reunião estamos à disposição aqui no sindicato agora acabar com a coab nós não queremos não nós vamos lutar para não acabar junto com os trabalhadores junto com o mutuário junto com o povo pobre desse estado dessa cidade desse estado aqui na cidade são 50 mil no estado 496 mil é a estatística aí por que que ela não está 600 mil porque a coab tinha 140 mil casos se não estava 600 mil mais de 600 mil então por isso nós estamos à disposição muito obrigado professor Cleito muito obrigado pela iniciativa estamos às ordens e não vamos não vamos cessar vamos partir para cima e o povo junto do povo mineiro não vai aceitar porque Taquara Preta o conjunto Taquara Preta lá em Gataguas é um percentual do que a coab pode fazer muito obrigado obrigado senhor Milton Mendes com a palavra Murilo de Campos Valadares presidente do sindicato dos engenheiros do estado de Minas Gerais Murilo liga o microfone Alô Marquinho boa tarde boa tarde Marquinho boa tarde Cleito boa tarde Virgínio Guimarães Cristiana Silveira cumprimentar o Guilherme a Cleide que falou aí da professora Público Vinícius vereador Bela vereadora e Milton do Marreta a minha fala aqui também vai ser no sentido da permanência da coab falar da coab é do que ela tem feito vai chover no malhado o que eu quero acrescentar aqui a coab tem duas características uma é social e a outra é de executar habitação para os pobres então a coab não é não tem nada de subjetivo a permanência da coab tudo é objetivo e também eu vou direto ao assunto Marquinho se me permite todos que me falaram falaram muito bem eu queria também agradecer a todos os funcionários da coab que estão permanentemente de plantão lutando para a sua permanência só foi viável a essa audiência pública porque os funcionários se mobilizaram o Marreta se mobilizou a associação dos funcionários se mobilizou eu acho eu vou direto no assunto porque ao meu juízo vou direto ao meu juízo que fortalece garante a coab é o recurso da Vale existe o que o que falta na coab é dinheiro e a Vale tem muito dinheiro o PL 25 08 21 infelizmente o governo do estado não colocou nenhum recurso para habitação popular as estradas são importantes tudo que está lá é importante faltou habitação popular faltou colocar recurso para habitação popular eu queria também informar a comissão que nós uma reta e associação dos funcionários a seco enviamos ofício ao presidente da assembleia pedindo apoio ao Inácio Franco líder da maioria do bloco pedindo apoio ao Ulisses Gomes bloco da minoria ao Cássio Soares líder do bloco minas são muitas ao Raul Belém líder do bloco deputado Luiz Humberto Carneiro André Clintão líder do bloco democracia e luta pedindo apoio emendas para retirar parte do dinheiro da Vale para habitação popular a meu juízo se os deputados assim entenderem a Coab estará salva mas não é a Coab que interessa interessa é o povo de Minas é o pobre que vai receber uma casa eu queria também informar os deputados aí da comissão que a Coab nós um trabalho feito pela associação e pelo sindicato de engenheiros e pelo Marreta nós tiramos o site da Coab que lá tem pronto para para licitar projetos concluídos que é só é só ter recursos e licita são recursos que obviamente o Estado não quer porque ele tem outra visão ideológica porque é só colocar o recurso e a obra sai mais rápido que todas as outras habitação popular sai mais rápido que todos os outros projetos que estão lá a Coab tem 840 casas prontinhas concluídas de vários conjuntos com projeto executivo tem projeto executivo de 1648 para apartamentos total 2496 casas com projeto concluído é só autorizar para licitar além disso eu sugiro que a comissão se puder fazer isso não sei se é possível pedir ao presidente da Coab que envia os outros projetos nós não conseguimos tirar porque estavam todos do site pelo que consta na Coab provavelmente lá tem quase 4 mil projetos de casas concluídos prontos se assim a Assembleia desejar e colocar emendas e a gente pede emendas para os deputados certamente a Coab vai sobreviver o pobre vai ficar feliz e toda Minas Gerais vai ficar feliz com a empresa importante como a Coab vai sobreviver com recursos porque é muito fácil você olhar a conta se você olhar a conta se você não coloca recursos na habitação obviamente não vai ter resultado então já foi dito isso aqui é por muito eu não vou me alongar o que eu quero é deixar claro para os deputados que nós vamos lutar pedindo para colocar emendas não tenha dó coloque emendas porque a Coab tem condição de fazer e eu queria só para terminar não me alongando terminar com a lei que foi criada a Coab em 18 de agosto de 1965 lá diz que a Coab funcionará por tempo indeterminado nós queremos que esse primeiro artigo dessa lei criou a Coab que a Coab continua funcionando por tempo indeterminado deputados muito obrigado agradeço sem vocês nós não conseguiremos manter a Coab a nossa força hoje depende da Assembleia Legislativa e nós confiamos muito em vocês deputados muito obrigado obrigado pela participação nosso amigo companheiro Murilo Campos Aladares passo a palavra agora para arquiteto e coordenador da Comissão Nacional de Políticas Urbana do Instituto dos Arquitetos do Brasil Cláudia Tereza Pereira Pires Boa tarde a todos boa tarde a todas primeiramente agradecer ao convite para participar dessa importante audiência defendendo primeiramente a política habitacional voltada para a população que é um direito constitucional e depois defendendo a Coab como órgão gestor da política habitacional do município do estado de Minas Gerais conquista dos moradores dos cidadãos mineiros e que deve ser defendida pela casa pela assembleia legislativa e aí nesse caso parabenizando o esforço dessa comissão a comissão de participação popular de enfrentar esse problema e trazer aqui a luz o desmonte né há uma denúncia do desmonte da política pública de habitação do estado de Minas Gerais que está claramente conformado na ausência do presidente da Coab a essa audiência pública né isso é muito simbólico no momento onde a gente se defende a habitação de interesse social para todos os mineiros tentando reduzir um déficit histórico que o estado de Minas Gerais tem com seus cidadãos o presidente da Coab não está nesse recinto participando dessa importante discussão o que eu considero vexatório para o estado de Minas Gerais e para o governo do estado de Minas Gerais que hoje aqui não se apresenta né eu acho que essa questão é uma questão fundamental a ser colocada aqui repudiar a ausência do presidente da Coab nesse momento e a questão central aqui que eu acho que tem que ser relembrada é que o estado de Minas Gerais no esforço é claro da democracia participativa se reuniu em 2010 e aprovou o plano estadual de habitação esse plano estadual de habitação ele tem na Coab um forte parceiro na construção na produção habitacional e na construção de uma política habitacional de interesse social que vise o interesse público que vise o direito de atendimento do direito constitucional à moradia que está previsto na constituição federal de 1988 no artigo quinto e também na constituição do estado de Minas Gerais eu acho muito importante isso que o Murilo Valadares acabou de lembrar sobre a questão dos objetivos centrais da criação da Coab lá em 1965 ainda ainda à luz do BNH que era na verdade prover durante todos esses anos habitação de qualidade para o morador do estado de Minas Gerais infelizmente nós vimos aí que durante toda a história da Coab em vários momentos houve tentativa de desmantelamento dessa política em termos estaduais a moradia ainda é vista como um artigo de luxo e nas políticas públicas e nos direitos sociais grande parte dos políticos dos governadores de estado viraram as costas a esse direito constitucional nós temos aí produzidos em Minas Gerais na história da Coab 135 mil unidades habitacionais o que é considerado muito pouco em termos do déficit habitacional que o estado acumula no decorrer do tempo e pasme nos últimos tempos a Coab entregou 45 unidades habitacionais de 2015 a 2021 isso é uma vergonha isso é o desmonte completo de uma política pública pelo estado que não coloca em nenhum programa de governo a gente ficou bem claro isso na eleição do governador Zema que não havia atendimento a uma política habitacional justamente porque no programa de governo dele não existia nenhuma linha introduzindo o assunto da questão habitacional dentro da esfera dos investimentos públicos estaduais e nenhum esforço também de buscar recursos em nível federal ou alguma articulação para que pudesse fazer valer o direito constitucional do direito à moradia nesse caso então essa situação é uma situação crítica é uma situação que vai de encontro a todos os interesses dos movimentos sociais de luta pela moradia das entidades de classe entidades profissionais que defendem o direito constitucional da moradia que trabalham com o exercício pleno do direito à cidade e o direito à reforma urbana que é uma questão aqui considerada basilar principalmente em termos de pandemia onde a articulação a fome e a ausência da moradia vem assolando grande parte das famílias do estado de Minas Gerais quer dos pequenos municípios também dos grandes municípios como é o caso de Belo Horizonte nós temos aqui na região metropolitana uma situação dramática que tem relação direta com as áreas de periferia as áreas de ocupações urbanas que estão sendo o tempo todo desassistidas pela política de habitação do estado e não sem uma estrutura o estado de Minas Gerais tem uma estrutura própria nós já reivindicamos há vários anos uma retomada dessa política pública de habitação infelizmente tanto nesse governo como no governo anterior nós tivemos uma retração dos investimentos na política habitacional que trouxe um déficit uma perda considerável de qualidade para os movimentos de moradia e está aí a fala da vereadora dela que não que não deixa mentir sobre isso e uma questão importante que foi colocada aqui também é que o PL que destina recursos aí para do fundo de compensação pelos crimes praticados aí pela mineradora Vale na região do Brumadinho ela também não destina recursos a habitação de interesse social nenhum recurso 37.68 bilhões de reais em nenhuma menção nenhuma linha a programas de habitação de interesse social que pudessem fazer valer o direito à moradia de milhares de famílias que tiveram seu direito de moradia afetado por essa tragédia ambiental sem precedentes com danos incríveis aos modos de morar aos modos tradicionais do morar e principalmente ao direito da moradia que é a matéria central aqui portanto desmontar a COAB não pode ser visto como uma ação corriqueira cotidiana e revestida de uma argumentação que o Estado não tem recursos para poder fazer valer a política pública de habitação de interesse social muito pelo contrário o Minas Gerais hoje vai ter que aplicar recursos da ordem de 37 bilhões de reais nos cofres públicos no orçamento anual e um dos investimentos prioritários para o Estado de Minas Gerais na reparação do dano é preparar o Estado para poder produzir habitação para quem foi atingido por esses desastres e aí os dados do movimento do MAB do movimento dos atingidos aí pela lama e por todos os problemas relacionados aos desastres minerários dão conta que são 30 mil famílias atingidas né portanto aí já referendando o que o Milton falou né a condição da Coab estruturar programas e projetos que atendam essas famílias a contento e que retirem essas famílias da insegurança cotidiana do morar acho que é importante a gente colocar aqui como proposta né e aí encaminhando para as propostas que essa comissão de participação independente da presença do presidente da Coab encaminhe proposições no sentido de emendar as legislações que estão sendo construídas para efetivamente colocar recursos desse orçamento de reparação já que não existem outros caso hajam eles também tem que incorporados para a produção de uma política de moradia no estado de Minas Gerais adequada ao morador ao cidadão do estado de Minas Gerais isso é fundamental então antes a aplicar recursos da ordem de 4,5 bilhões de reais numa obra de gosto duvidoso e êxito temerário como é o caso do Rodoanel que vai de certa forma só ajudar no escoamento mais rápido de jazidas que hoje estão em locais inatingíveis do ponto de vista da logística minerária que o estado de Minas Gerais compreenda que a sua prioridade nesse momento é a produção da moradia para aquele que perdeu a moradia e fomentando inclusive com isso a geração de emprego e renda programas correlatos a isso como os programas de regularização fundiária que vão dar o direito de posse e melhorar a situação das famílias que estão também fragilizadas por questões da posse insegura da moradia que é uma questão também que faz com que as populações estejam prioritariamente atingidas por problemas relacionados à questão do morar e que isso seja feito rapidamente que a coab seja fortalecida que qualquer projeto de lei que tramite nessa câmara nessa assembleia que tenha como objetivo destituir poderes da coab ou revogar leis que dão ao estado de minas gerais condição de fazer valer sua política estadual de habitação sejam rechaçadas por essa casa de forma a fazer valer aquilo que o Murilo também colocou que é a constituição de um órgão de governo um aparelho de estado que esteja sensível ao drama da habitação de interesse social e que possa portanto produzir uma política justa de acesso ao direito à moradia e esse acesso promovido inclusive com os recursos já existentes nos cofres públicos que foram inclusive ontem objeto de várias matérias que passaram nos jornais foram objeto de matérias nos jornais impressos e na mídia digital por todo o estado de minas gerais então é necessário falar sobre isso e mais uma vez eu queria só colocar uma questão que me incomoda muito como arquiteta como militante do direito da moradia e principalmente como cidadã é o fato de a gente sempre se referir a habitação de interesse social como um bem menor como algo que seja do ponto de vista da compreensão da sociedade algo que vai atender os interesses só dos pobres quando a gente resolve o problema da habitação a gente qualifica a sociedade a gente sabe hoje que um dos maiores problemas dos nossos grandes centros urbanos das áreas periféricas das regiões metropolitanas das regiões de minas gerais é a baixa qualidade da produção habitacional feita sem estado e sem mercado como diz a professora é necessário que a gente enfrente o problema da moradia qualifique a moradia de interesse social e faça com que essa moradia seja acessível a toda a população subsidiando inclusive aquelas famílias que não conseguem acessar o financiamento habitacional doutora cláudia eu peço o recurso devido da reparação da vale do rio doce ele pode ser utilizado no fundo estadual de habitação de interesse social para subsidiar essas famílias e dar a elas o direito à moradia que é uma política pública de estado como outra qualquer e que faz valer um princípio básico da vida que é o direito à sobrevivência o direito à vida com dignidade então eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje falando em defesa da moradia da habitação e da reforma urbana pedindo a essa casa e a essa comissão que se solidarize com os movimentos de moradia com os movimentos sociais na luta pela indefesa da coab mas também indefesa do direito constitucional da habitação de interesse social muito obrigado muito obrigado pela participação doutora Cláudia Tereza eu passo agora a palavra para o doutor para o senhor Alessandro Marques ex-presidente da companhia de habitação do estado de Minas Gerais da coab com a palavra Alessandro Marques favor boa tarde a todos estão me ouvindo sim oi boa tarde a todos eu quero cumprimentar os senhores deputados aí já referenciados para a gente poder poupar pelo adiantado do tempo eu queria aqui me ater exclusivamente a coab não a questão de fechamento ou qualquer outra coisa diferente porque eu entendo que isso é uma decisão de governo e que deve ser tratado com a Assembleia Legislativa mas eu quero falar da importância da coab durante o período que eu passei por ela inclusive fazer um adendo antecipadamente a fala da Cláudia quando ela diz que do governo passado a coab construiu apenas 45 casas bom eu entrei na coab em primeiro de janeiro dois de janeiro precisamente em 2015 naquele momento presidida pelo Cláudio Vinícius que hoje é presidente da Ubel e em fevereiro de 2016 nós assumimos a convite do governador a presidência da companhia bom na minha carreira empresarial que todos conhecem eu sempre me atinei pelas dificuldades e os meus princípios sempre foram de que na crise é que se cria na crise é que se constrói e é na crise que a gente vence então quando eu cheguei a companhia eu observei uma companhia que estava no ostracismo sem qualquer atividade social sem um programa de habitação vigente naquele momento turbulento que vivia o país na crise nacional e procurei a Caixa Econômica Federal para que a gente pudesse naquele momento idealizar um programa onde juntos com a Caixa Econômica com os municípios com os cidadãos que teriam interesse moradia moradia de interesse social minimizar o impacto financeiro uma vez que já não tínhamos nenhum tipo de projeto de moradia de interesse social então nós conseguimos Cláudia e eu deixei de inaugurar porque eu me afastei da Coab me parece que em março ou maio de 2019 as primeiras 45 casas em Piuí se eu não me engano bom daqueles projetos feitos por funcionários da Coab nós deixamos mais de 85 municípios com projetos em andamento mais de 50 a 60 projetos pré-aprovados na Caixa Econômica Federal aonde o município entrava com o terreno a Coab é bom deixar isso claro também para muitos que não conhecem ela não é construtora na verdade ela é fomentadora do setor de construção então eu não sei porque que o mercado de construção tem essa coisa com a Coab pelo contrário a Coab ela facilita e intermedia a construção para o privado então ela é uma empresa importante até mesmo do setor privado eu costumo dizer que a Coab poderia ser nesta retomada econômica do nosso estado o maior viés econômico o maior viés de retomada desculpa entrou uma ligação aqui de retomada econômica do nosso estado por quê? porque ela tem lá no seu setor de engenharia mais de 5 mil unidades habitacionais projetadas e pré-aprovadas me parece que agora vão inaugurar em Paropeba mais 40 e poucas unidades e para quem conhece de gestão principalmente gestão pública sabe da dificuldade de se colocar no mercado um empreendimento de tamanho envelhador nós tínhamos um projeto muito audacioso para a região de neves mais de 5.600 unidades habitacionais que naquele momento o prefeito não se interessou mas eram imóveis da faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida que é exatamente o programa do setor privado mas que com o advento de ser uma parceria entre municípios Caixa Econômica Federal e Coab conseguiria ter um subsídio através do terreno e reduzir a parcela lá em Piuí as famílias pagam em torno de 470 reais a depender da renda de cada família então torna-se viável porque isso contrapõe com uma parcela de 700 800 reais do faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida ainda quando existia a Coab nós colocamos em 2017 um plano de regularização e entrega de escrituras através de uma parceria feita com o Tribunal de Justiça de forma inédita no país e copiada por muitas empresas e secretarias de habitação por todo o país que era o pré-processo onde ele dava legitimidade para a família olha eu rodei por todo esse estado eu encontrei muitas senhoras muitos senhores famílias que não tinham há décadas a propriedade e através desse pré-processo através dessa regularização desse convênio com o Tribunal de Justiça nós entregamos para a família a propriedade a Coab tem hoje em torno de 40 mil mutuados então a Coab não é só a construção e a fomentação da unidade habitacional é também resolver o problema que ela tem eu entendo que empresa pública com viés social não tem que ter lucro ela tem que ter entrega ela tem que ter resposta para a sociedade esse é o papel do estado por menor que se entenda ser o estado o estado tem que ser um estado de entrega então quando eu vejo a companhia de habitação com um efetivo técnico de invejar diga-se de passagem uma pessoa como referência da nossa Coab Murilo Valadares que foi secretário de obras por diversas vezes em diversos governos que é uma pessoa oriunda da Coab que na nossa época os diretores da Coab eram quase que todos de carreira então trazendo inclusive economia financeira para a companhia criamos também o Coab mais perto era um outro programa que trazia para dentro da Coab a municipalidade nós atendemos mais de 500 municípios através de um convênio que não tinha custo para a Coab porque o prefeito indicava ao servidor que seria um correspondente da companhia naquela cidade para tratar de habitação de interesse social com isso tudo eu vejo que a Coab é uma empresa extremamente importante para o nosso estado não só para poder minimizar o impacto social da moradia mas também para poder ajudar a fomentação da geração de emprego e renda já que qualquer empreendimento que for feito por estatística se contrata dois trabalhadores a cada unidade então se nós tínhamos 5 mil unidades projetadas nós teríamos mais 10 mil novos empregos na construção civil e detalhe não é na Coab é na construção civil privada né a Coab ela recebia um comissionamento por essa intermediação além de fazer o papel dela que eu entendo enquanto presidente da Coab ser justo com a população de Minas nós criamos também por determinação do governo passado a Coab ela era a executora de várias pautas de discussões fundiárias tanto urbanas quanto rurais no estado e criamos um modelo que foi deixado de se trabalhar por ele em Uberlândia aonde a Coab ela não só tinha a responsabilidade social de conduzir o processo de estruturação de um bairro na cidade de Uberlândia aonde moram mais de 18 mil pessoas mas ela também ganhava 10% da arrecadação daquele daqueles mutuários vamos chamar assim da Coab eram repassados com a título de administração para a companhia e detalhe cada família que lá estava oriunda de um terreno que tinha sido invadido ocupado e que havia uma reintegração de posse que foi negociada por parte da Coab cada família de lá pagava de 125 reais a 500 reais na minha época a Coab recebia 10% disso como taxa de administração e custeio pelas suas atividades e esse recurso deveria ser destinado para a infraestrutura do bairro não só de sanitária como de energia como de assaltamento ou seja a Coab mais uma vez não pagava não gastava por isso bom o custeio da Coab o custeio da Coab existe indiferente dela estar atuando ou não ela está lá todo o custeio dela está lá e ele é feito hoje através de repasses do governo pois bem da mesma forma o governo recebe todas as taxas de financiamentos habitacionais no caixa único que se você fizer um encontro de contas ela mata o custeio ou seja não há investimento novo na Coab o que há para mim hoje é falta de explorar a capacidade técnica que existe dentro da Coab então se eu pudesse e se eu tivesse condições de orientar ao atual governo o que fazer eu diria para eles vamos explorar no bom sentido a capacidade que a Coab tem vamos fazer com que a Coab seja uma referência como é a Coab de São Paulo como é a Coab de São Paulo que tem projetos magníficos na área de habitação de interesse social e mais o que eu percebo é que precisa-se mudar o foco se nós não temos recurso hoje para investir nós temos várias pautas que podem ser feitas dentro da Coab inclusive o combate ao desvio de finalidade nós enxergamos isso durante a nossa passagem que muitas das unidades habitacionais da Coab hoje são exploradas inclusive comercialmente então eu acho que seria de bom grado até porque a Coab na minha época tinha uma relação muito boa institucionalmente tanto com o Ministério Público com a Defensoria Pública com o Tribunal de Justiça e com as demais secretarias de Estado seria muito de bom grado que a gente fizesse um programa de crema da finalidade ou seja aquele que tem algum tipo de benefício econômico com habitação de interesse social dada pela Coab fosse combatida e transformar-se aqui numa moradia para quem precisa então eu acho que pauta para a Coab não falta competência técnica para a Coab também não falta diz de passagem que nós temos lá servidores graduados que estão lá há mais de 30 anos há mais de 40 anos então eu falo pela minha sensibilidade como ex-gestor da companhia e com uma certa frustração porque no meu negócio nas minhas empresas eu faço gestão continuada e eu tive a decepção de poder perceber que a atual gestão ao invés de se preocupar que seja decidida a extinção da companhia em dezembro de 2022 mas ao invés de se preocupar em fazer jus ao que a Coab e a população de Minas merecem se preocupou em denegrir a imagem da gestão passada quando a grande maioria das pessoas que lá estão eram exatamente as que faziam parte da gestão passada então eu entrei eu falo isso porque quando eu entrei lá eu não me preocupei com o passado eu me preocupei em criar para o futuro e para o presente e fiz isso com muito orgulho e tenho muito orgulho de dizer em todos os campos que foi presidente da companhia de habitação do estado eu queria finalizar com uma frase que eu acho que cabe muito para o presidente da companhia que deveria estar aqui entre nós trabalhando isso pensando isso e até mesmo criando uma condição que se for essa decisão do governo ele como servidor do estado como servidor do governo que aí está tem que respeitar e aí vai caber a assembleia e o governo discutir a extinção ou não da companhia mas uma frase que me faz lembrar muito o presidente daquele filme do advogado diabo quando ele diz o seguinte que de todos os pecados o meu preferido é a vaidade o momento não é de ter vaidade o momento é de pensar Brasil é de pensar Minas Gerais então é isso aí é a minha contribuição quero estar sempre à disposição para que a gente possa lutar pelas pautas sociais de habitação pelas pautas que interessam de fato a população de Minas Gerais muito obrigado a todos obrigado pela participação nosso amigo Alessandro Marques ex-presidente da Coab a quem eu quero aqui só fazer um parênteses aqui sobre quando você estava lá eu como prefeito lá na minha cidade quantas vezes nós fomos lá recorremos e fomos muito bem atendidos lá na Coab sempre buscando projetos para alternativa para a questão da habitação lá na nossa região principalmente lá na minha região que é o Vale de Cionha quero passar aqui a palavra agora ao doutor Luiz Fernando Vasconcelo advogado da Brigadas Popular Oi bom boa tarde obrigado deputado Marquinhos Lemos cumprimentar também deputado professor Clayton dizer em primeiro lugar também na linha dos que me antecederam da insatisfação de ver aqui a ausência da presidência da Coab nesse espaço pelo que eu entendi do ofício é uma postura que olha eu só dialogo quando tiver projeto de lei tramitando a assembleia mas logicamente dialogo para aprovar o projeto de lei então e não faço debates democráticos isso é de fato vergonhoso a gente ter hoje gestores formados né ali na fundação João Pinheiro que se dizem ali com aspecto republicano mas que no fundo exercitam uma dimensão autoritária da gestão pública e uma gestão visando ali a retirada de direitos então isso envergonha o estado de Minas Gerais nós temos aí pessoas né gestores que se formam ali com recursos públicos e que atuam de forma contrária ao interesse público isso é importante a gente afirmar o que eu queria também registrar sobre a Coab a Coab chegou ao ponto tal de rejeitar a emenda parlamentar para execução de programa de moradia para mulheres vítimas de violência em plena pandemia então isso é um outro absurdo se quer a Coab se disponibilizar fazer um convênio com a prefeitura para que mulheres vítimas de violência sejam atendidas com recursos de emenda parlamentar então mostra de fato o total desmonte a total desconstrução porque passa a companhia de habitação do estado de Minas Gerais e a devastação que tem acontecido então no atual governo do estado de Minas Gerais que já colocou inclusive em ocasiões públicas que a Constituição de 88 é ingovernável que é uma democracia irresponsável ou seja nós temos hoje uma linha de governo que não é uma linha que de fato atende aos princípios fundamentais não só da Constituição de 88 mas da própria Constituição do estado de Minas Gerais de 89 então isso de fato a gente tem que registrar tem que demarcar aqui e colocar também isso né o objeto da Coave já foi colocado aí para as pessoas que me antecederam agora o que eu coloco é há em Minas Gerais um déficit habitacional de 428 mil casas como o governo vai enfrentar esse déficit habitacional eu quero que o governo responda né temos aqui a presença de um dos representantes do governo qual é então a política habitacional que vai ser feita para o estado de Minas Gerais para combater o déficit habitacional eu acho que isso tem que ser respondido isso tem que ser colocado ao mesmo tempo que a gente tem esse déficit habitacional enorme vereadora Bela colocou aqui sobre o processo de financiarização com o BDMG da Coave mais de 2.100 imóveis da Coave sendo colocados para um processo de financiarização e quero saber quantos desses imóveis vão de fato ser destinados para habitação de interesse social isso é importante de colocar ao mesmo tempo nós temos um PL de autoria do governo Zema tramitando aí na Assembleia que é o 1016 que visa alienar 53 imóveis públicos do estado mais de 100 milhões de reais quantos desses imóveis quanto desse recurso vai ser destinado para habitação de interesse social uma outra pergunta que é fundamental de ser feita também para esse governo que está colocado nós também temos aqui na linha do que colocado anteriormente fazer a crítica ao esvaziamento da mesa de negociação não entendemos que a mesa de negociação é apenas uma mesa de diálogo então repudiamos de forma veemente essa visão do governo que desmontou a mesa de negociação e querendo atribuir a ela um caráter meramente legitimatório de despejos forçados no estado de Minas Gerais então isso não podemos concordar como aconteceu pelo campo grande parcialmente um despejo como ia acontecer recentemente a ocupação cidade de Deus em Sete Lagoas e como também se anuncia para acontecer a ocupação candeeiro em Belo Horizonte então discordamos dessa linha esses imóveis também tem que ser num processo de regularização de negociação de mediação de conflitos serem destinados para acordos com conflitos fundiários então isso é uma política que estava sendo construída na última gestão como colocou também um pouco o Alessandro Marques de mediação com efetividade de alternativas então isso tem que continuar isso está sendo desmontado não concordamos com essa posição no caso da ocupação Vicentão que houve um acordo ali na Coab Coab alega irregularidades no acordo mas aqui uma decisão do desembargador Bittencourt Marcones ex-presidente do PJ fala o seguinte no momento da adesão das entidades representantes das famílias ao convênio em questão surgiu situação de boa fé a ser protegida constituída pela crença legítima daquelas pessoas de que deixariam o local anteriormente ocupado mas em contrapartida receberiam os valores avançados que seriam utilizados para custear o pagamento de aluguel em outras localidades o bolsa moradia bolsa aluguel o reconhecimento de eventuais irregularidades formais neste momento processual acabaria por premiar o comportamento contraditório da coab e ainda esvaziaria a efetivação ao direito social à moradia além de poder restaurar antigo conflito que por hora segue apaziguado então ou seja uma companhia de habitação que age de forma contraditória que age com comportamentos que confrontam a boa fé dos moradores e que não encontram uma solução de fato imediata e justa que deixa moradores e trabalhadores informais no meio de uma pandemia sujeita a despejos oi acho que desligou o microfone Luiz Luiz me escutam oi me escutam então deputado caminhando aqui para concluir também a minha fala então a Vicentão que eu tinha dito anteriormente uma situação então muito delicada que tem que ser preservada estamos em negociação mas que o bolso aluguel deveria ser pago enquanto as negociações não sejam concluídas para reassentamento coloco também a situação da ocupação das ocupações da Isidora uma criança chegou a morrer na ocupação da Isidora atropelada por um caminhão pipa então olha a tragédia humana um acordo que não está sendo dado as devidas consequências com a instalação ali de água e luz que são de responsabilidade do governo do estado levam ao falecimento de uma criança morta por um caminhão pipa que foi levar água até a ocupação ao mesmo tempo então queria colocar dessa necessidade fundamental de se ter de forma estruturada e reafirmar isso uma política de habitação mas uma política também não apenas de provisão de habitação mas de regularização fundiária de ocupações urbanas e de resolução mediada de conflitos com inclusive aporte de terrenos que devem ser destinados para esses moradores sem teto esse déficit habitacional de quase meio milhão de pessoas do estado de forma a resolver então os conflitos e garantir os direitos fundamentais desses moradores então é o que eu coloco agradeço aqui a participação finaliza a minha fala a minha fala obrigado deputado Marquinhos Lentos obrigado pela participação doutor Luiz Fernando Vasconcelos passo a palavra agora para Gladys Freitas Oliveira presidente da Associação Amável de Minas Gerais uma palavra por 10 minutos boa noite a todos desculpa boa tarde a todos com grande satisfação satisfação e pela oportunidade de um reparo do estado me sinto contemplada muito na fala da Cláudia do Alessandro que foi o presidente da Coab que muito nos recebeu muito bem o movimento de moradia meu nome é Gleides presidente da Amabel Associação dos Moradores de Aluguel da Grande Belo Horizonte representando então os moradores de aluguel e uma grande parte de famílias que não são moradores de aluguel que são sem teto eu entendo que a moradia ela é a referência do cidadão ela é a identidade do cidadão né assim como o trabalho tem importância na vida do cidadão assim também a moradia a moradia ela a gente nós vimos hoje que o estado ele não tem dado importância para isso nós temos nós temos aí um direito constitucional né um direito constitucional desse direito à moradia de interesse social lamentável quando o Luiz disse aí uma criança faleceu porque foi até no caminhão pipa né de um descaso do poder público ao atendimento às famílias ninguém mora de barraca ninguém ocupa algo em busca da sua identidade que é a residência que é o lar por uma simples vaidade é por uma necessidade nós temos inúmeras famílias aí as famílias da Vicentão as outras famílias das outras ocupações que estão aí em plena pandemia né nós estamos em plena pandemia onde que o número de população de rua aumentou porque as famílias escritas né nos diversos movimentos participantes dos diversos movimentos de luta pela moradia estão então desprotegidas pelo órgão pelos órgãos que deveriam protegê-los né porque como bem a Cláudia disse Cláudia Marques com todo respeito pessoa que eu admiro muito ela 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 nos colocou com bastante é a questão do não é vaidade moradia não é luxo é necessidade então é necessário que a desculpe a Coab ela permaneça ela permaneça sim mas que ela tenha o olhar voltado para as moradias de interesse social como foi colocado pelo Murilo pela Cláudia pelo Luiz né pelo Alessandro que ele tinha havia colocado em uma das reuniões a situação de interesse na ocasião da abertura do Estado para as moradias de interesse social isso gera uma expectativa muito boa muito grande porque eu acho que o Estado ele tem que ser parceiro dos municípios né e parceiro dos movimentos sociais porque terreno não falta nós poderíamos aqui colocar inúmeros terrenos né e inúmeros imóveis que poderiam e podem ser destinados para moradia de interesse social eu acho que falta força política interesse político né e agradeço muito pela Coab né pelo professor pelos deputados que estão aí é mediar né esse essa audiência e espero que a gente nós saímos daqui com um bom êxito né com uma boa com um bom resultado disso tudo e não é só a questão da moradia não é só a moradia também a geração das unidades habitacional elas vão gerar também trabalho né vai gerar trabalho então eu agradeço né e nessa oportunidade eu encerro a minha fala aqui e vamos torcer para que tudo dê certo e que qualquer Coab continue né e ela venha cumprir o seu papel que é realmente de fato de cumprimento das moradias habitacional e assim antes de encerrar minha fala me assustei muito quando nos foi apresentado alguns imóveis pela Coab e os imóveis que nos foi apresentado para que algumas famílias que estivessem que enquadrassem no perfil pudesse acessar os imóveis eram os valores superiores que o mercado imobiliário então assim é assustador né isso é assustador e inviabiliza eu acho que o Estado ele tem que viabilizar acessar porque quando nós resolvemos o problema da moradia nós resolvemos o problema da sociedade a sociedade ela tem que ser uma sociedade saudável né não tem como nós termos é uma sociedade saudável sem o cidadão sem trabalho sem moradia né então eu encerro a minha fala aqui e torcendo para que tudo volte à normalidade com o perfil e uma ação diferenciada voltada para as moradias de interesse social muito obrigado pela oportunidade obrigado pela sua participação passo a palavra para Almezinda Moreno de Moura presidente da Associação Morada de Belo Horizonte Minas Gerais Boa tarde a todos que estão participando dessa audiência que é de extrema importância quero agradecer muito ao deputado professor Treito que agarrou essa luta nossa e fico muito triste quando se fala porque a Coab foi uma conquista do povo de Minas Gerais a Coab não pertence simplesmente a esse governo Zema então hoje vem acontecendo muitos fatores principalmente no movimento popular e a Coab não conversa com os movimentos a Coab não procura ouvir qual que é a necessidade do povo e um grande exemplo desse governo é que acabou a mesa de negociação então uma das coisas que a gente precisa é que retorne a mesa de negociação e o conselho de habitação que tem uma discussão muito importante para o povo de Minas Gerais é lá que se resolvia muita coisa como é dito aí pelo Alessandro Marques sobre todo o papel que a Coab fez anteriormente eu digo que foi bom foi bom poderia se fazer mais mas no governo anterior ainda se fez nesse governo não tem feito nada o que precisa na Coab hoje é mudar alguns membros da direção porque quem está dirigindo a Coab não é uma pessoa que quer ouvir o povo assim como o governo então a gente escuta muito nesse processo que nós estamos de negociação para a família principalmente da ocupação de Centrão a gente escuta muito que no governo se fala que essa família não pode ocupar eu tenho certeza que o Bruno não está aqui nessa reunião mas ele deve estar assistindo porque tem mecanismo para assistir mesmo que não está presente então o que eu queria te dizer Bruno que no condeno fala isso sim mas que não tira o direito dessa família ocupar os órgãos públicos que fez um condeno com ela que assinou e não cumpriu desde quando esse governo entrou que essa família tem problema estão morando na rua a maioria dessa família da ocupação Vicentão e de outras ocupação por não ter condição principalmente nessa pandemia não ter emprego nem condição de pagar aluguel estão morando na rua aí vocês respondem ah não pode ocupar outro espaço por que não o que que a COAB fez até agora quando acabou a negociação do do convênio que em 2020 em dezembro de 2020 que deveria ser entregue as moradias dessas famílias e não foi cumprida por que que só o movimento que tem que cumprir com o convênio não é por aí não é desse jeito então quero não vou me alongar muito e dizer governo Zema Bruno presidente da COAB não demorem com essa negociação como vocês estão fazendo porque o povo está na rua e o movimento está alerto e nós temos condição de ocupar os espaços e reivindicar o que é de direito desse povo que eles conquistaram no governo anterior então não façam isso e aproveito para alertar que o convênio foi feito e assim que terminasse deveria ser retomada e entregue as moradias dessas famílias e não foi feita e de lá para cá também conforme o Luiz falou pedimos por várias vezes que fosse pago então o aluguel até que resolvesse essa situação e nem isso a COAB cumpriu com a gente então estão em alerta a negociação está demorando muito e a Samira já não aguenta mais esperar então o que precisa e pedir a todos representantes dessa casa agarre essa luta mesmo que é do povo de Minas Gerais não só de Belo Horizonte agarre ela a fim porque a COAB não pode acabar a COAB tem o seu papel que foi uma conquista muito difícil e não tem condição da gente permitir que a COAB acabe e esse é um papel também dos deputados dessa casa então conte com a gente assim como nós também contamos com vocês para que não acabe a COAB porque senão eu não sei o que o movimento pode fazer a respeito disso então boa tarde é só isso que eu queria dizer as falas anteriores já que antecedeu foi muito bem muito boas as falas e não vou ficar aqui repetindo agradecer por mais uma vez a esses deputados que olhem pelo povo porque é o papel de vocês mas tem muitos ainda escondidos e que não fazem o seu papel então eu quero te agradecer muito por essa iniciativa obrigado nós que agradecemos a sua participação dona Almezinda Moreno de Moura e passamos a palavra para senhor Jorge Elias de Souza Lemos secretário executivo da associação dos municípios do Alto Grande Alto Rio Grande está dando para me ouvir legal aí? Tudo bem eu quero cumprimentar aqui deputado Marquinhos Lemos professor Cleito deputado Virgílio Guimarães quero cumprimentar também o deputado cristiano eu tive a honra e a satisfação de estar aí nessa assembleia comemorando os 50 anos da Coab em junho de 2015 estando presente aí o presidente então da época o doutor Alessandro e compondo a mesa também estava o deputado cristiano isso pra mim foi motivo de muita honra e satisfação porque falar da Coab é muito fácil porque a Coab ela marca marcou vem marcando a vida de muitas pessoas em nosso estado né e em 1965 através de uma iniciativa do então governador Magalhães Pinto foi aprovado o projeto nessa casa legislativa nessa assembleia e então desde junho de 1965 passou a existir essa companhia tão importante na vida do nosso povo mineiro e eu não quero me alongar muito porque eu tive o prazer de ser o último a falar e eu pude ouvir muitas 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 argumentações e eu estou muito rico enriqueci muito os meus conhecimentos tendo ouvido tanta gente inteligente tantas pessoas que marcaram a vida da da Coab então restou-me pouca coisa a dizer eu quero nesse momento parabenizar a todos os convidados pela brilhante participação brilhante explanação sobre essa matéria quero parabenizar também o deputado professor Cleito por essa bandeira que ele está carregando é uma bandeira muito importante porque já foi dito aí antes que habitação não é só a casa habitação é a saúde a segurança é a riqueza é a dignidade habitação é tudo na vida de um ser humano e quem precisa de Coab são as pessoas realmente que precisam do direito social a gente basta a gente analisar um ponto que eu considero muito importante porque o dinheiro que financia as construções habitacionais que vem do FGDS essa conta do FGDS quem alimenta mais essa conta são as pessoas menos favorecidas as pessoas que trabalham na iniciativa privada que tem um salário mais baixo que são realmente as pessoas que precisam da Coab construir aquela habitação e ceder para o cidadão então eu acho que a Coab tem que existir tem certeza disso e o doutor Alessandro disse ele mencionou um assunto muito importante ao meu ver que eu acho que está faltando a sensibilidade do atual governo em explorar mais no bom sentido a parte técnica da Coab eu frequento a Coab desde 1986 lá na avenida Francisco Salles depois foi para Varenga Peixoto depois a Bernardo Guimarães e hoje lá na cidade administrativa e eu sou testemunho do quanto os servidores da Coab são atenciosos tem prazer em atender as prefeituras eu tenho estado à frente de associações micro regionais de municípios há mais de 15 anos Circuito das Águas Alto Rio Grande e outros colegas Baixa Pucaí Campo das Vertentes a gente acompanha de bem perto o trabalho da Coab então o doutor Alessandro foi muito feliz quando ele disse que falta explorar mais no bom sentido a parte técnica da Coab os servidores que muito tem atendido os prefeitos vereadores as autoridades até mesmo a questão privada os empresários que muito obtém lucros inclusive geram empregos através das construções das unidades habitacionais eu acho que o governador Zema ele não vai cometer essa injustiça de acabar com a Coab até porque ele vai ter que passar pela Assembleia e eu confio muito no Legislativo eu acho dos três poderes o poder mais importante da nossa República é o Legislativo nós temos uma Assembleia composta de 77 deputados nesse ato liderado aí pelo professor Cleito pelo deputado Virgílio o deputado Marquinhos Lemos eu tenho certeza que por essa Assembleia não vai passar nada que seja em prejuízo as pessoas que mais precisam desse direito social tão sonhado que é a casa que é a sua casa popular agora não é momento de crítica eu até acredito que o momento seja de sensibilidade de fé em Deus porque toda autoridade diz a nossa Bíblia que ela deverá ser constituída por Deus então quando o cidadão o ser humano assume um poder ele tem autoridade ele tem que colocar Deus à frente de tudo para que ele não tome decisões levianas decisões precipitadas e eu tenho muita certeza que o governador não vai tomar essa atitude infelizmente o presidente Bruno não está presente mas foi dito aí que certamente ele está ouvindo todos os depoimentos toda a participação dos convidados dessa mesa da Assembleia então eu acredito que o presidente Bruno vai levar essa mensagem ao governador e o governador não vai tomar essa atitude até porque repito por essa Assembleia eu tenho certeza que não vai passar então eu não quero me alongar mais porque já foi dito tudo principalmente a questão a parte técnica a parte técnica é muito importante e eu vi que passaram por essa audiência várias pessoas arquitetas então essa parte aí eu acho que está bem representado eu queria só deixar essa mensagem por tudo que a Coab já fez por esse estado por minha cidade a minha cidade tem mais de 300 unidades habitacionais da Coab que hoje estão abrigando realmente pessoas que precisam eu tenho certeza que nessa batalha quem sairá vencedor é o nosso povo mas com certeza com o apoio da nossa Assembleia Legislativa eu deixo aqui meu abraço a todos meu muito obrigado por estar participando desse ato que para mim é um motivo de emoção de orgulho porque a Coab faz parte da minha vida pelos mandatos meu de vereador pelas participações minha nas administrações da Prefeitura pelo meu trabalho que hoje eu tenho acesso a um contato frequente com mais de 40 municípios e eu posso afirmar aqui que nesse todos esses municípios existe a marca Coab então muito obrigado Deus abençoe a todos e que no final a gente consiga esse objetivo dessa audiência um abraço a todos nós agradecemos a sua participação participação de Jorge Elisa Souza Lemos secretário executivo da Associação dos Municípios do Alto Rio Grande antes de passar aqui para algumas perguntas eu quero aqui ler o comunicado que eu acabo de receber aqui enviado pelo deputado Mauro Tramontes as deputadas e os deputados que subscrevem comunicam a formação da frente parlamentar em prol do fortalecimento do fundo estadual de habitação e pela valorização da companhia de habitação do Estado de Minas Gerais COAB sala das reuniões 9 de junho de 2021 assinado pelo deputado Mauro Tramontes deputado professor Cleito e deputado Marquinhos Lemos e claro aguardando mais assinaturas para que depois seja encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais então fica lido aqui esse comunicado da formação de uma frente parlamentar em prol do fortalecimento do fundo habitacional e da valorização da companhia de habitação do Estado de Minas Gerais da COAB quero aqui nós temos várias perguntas mas eu vou ler aqui uma que é direcionado ao nosso secretário adjunto desenvolvimento econômico Guilherme Augusto Duarte a COAB Minas essa pergunta foi enviada por Bruno Ribeiro de Betim a COAB Minas já está em liquidação desde o dia primeiro de abril de 2019 encerrar a COAB e transferir seu passivo para o Estado é desestatizar o simples fato da existência de uma sociedade de economia mista para cumprir uma obrigação legal não seria desestatização na prática quem responderia pela habitação vão criar uma nova secretaria ou subsecretaria pergunta ao secretário subsecretário Guilherme e Guilherme se me permite eu já vou fazer uma outra que também está direcionada e que você talvez vai poder responder porque ainda não foram compartilhados com os empregados a integralidade do projeto de lei que está em elaboração para sim existir diálogo e estudo de fato pode responder Guilherme Dutra deputado Marquinhos bom boa tarde mais uma vez em relação ao questionamento do senhor Bruno de Betim a alegação colocada por ele de que a empresa já se encontra em liquidação desde 2019 eu não enfim do ponto de vista técnico não compreendo bem o intuito dessa afirmação a empresa continua em funcionamento embora seja uma empresa estatal não dependente ela é uma empresa como já colocado aqui que sucessivamente registra prejuízo na sua contabilidade e por esse motivo recorre sempre ao aporte do acionista controlador que é o Estado mas então o instituto da liquidação do ponto de vista operacional não se não existe nesse momento do ponto de vista da desestatização o que tem sido estudado e aí eu já pego um gancho para aproveitar a fala e responder algumas colocações feitas em relação ao trabalho do BDMG nesse estudo o BDMG foi contratado pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico para então avaliar a Coab enquanto seu negócio de habitação seus ativos seus mutuários seus créditos bem como seus passivos nesse sentido nada mais justo que o BDMG faça então um contrato um acordo de confidencialidade com a Coab justamente para que essas informações sejam tratadas com devido respeito e zelo e apenas para fim do objeto contratual para qual o BDMG foi contratado e nada diferente disso e muito menos para fim de priorização do setor produtivo ou de quem quer que seja que possa vir comprar ou adquirir imóveis da Coab colocados à venda isso foi colocado eu acho que é salutar responder e aí voltando para a pergunta do senhor Bruno de Betim a desestatização então as propostas de desestatização previstas ou pensadas pela Coab estão sendo de fato avaliadas pelo BDMG a pedido contratual da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em função dos seus ativos passivos e do seu negócio nesse sentido o que nós pretendemos é trazer após concluídos esses estudos caso se entenda que há viabilidade técnica pela desestatização trazer a discussão mais ampla no âmbito da Assembleia Legislativa junto com um projeto de lei específico e aí já emendando na segunda pergunta que eu não sei quem foi o remetente porque não me foi dito mas já o saúde agradeço pela pergunta o projeto de lei ele está em construção até porque ele depende da modelagem ou das possibilidades de modelagem a serem sugeridas nesse estudo contratado junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais então assim não haveria nesse momento uma minuta final de projeto a ser apresentada aos trabalhadores e não há nesse momento uma minuta final de projeto a ser apresentada à Assembleia Legislativa e aí já respondo também uma pergunta que estava no chat qual o número do projeto de lei não há projeto de iniciativa do Executivo nesse momento justamente porque o projeto ele pretende exatamente incorporar enquanto proposta do Executivo aquela alternativa dentre as alternativas apontadas pelo Banco que o governo atual entenda como mais palatável mais adequada para a desestatização se assim decidir também então assim já respondo que acho que no momento adequado esse projeto será apresentado a todos os interessados sem dúvida alguma até porque por envolver o projeto de lei o debate é salutar e aí deputado Marquinhos não sei se já me antecipo em uma pergunta e já pego mais uma vez o gancho em outras falas sobre a política habitacional que também foi questionada nessa última pergunta a política habitacional é uma previsão constitucional cabe aos estados e aos municípios assim como a União a aplicação da política habitacional a concessão da habitação digna aos seus munícipes aos seus habitantes e de modo algum o governo atual deixará de executá-la com certeza a proposta caso seja proposta a ser apresentada a Assembleia de Extinção da Empresa virá ser complementada com a adequação na estrutura do Estado para cumprimento da política habitacional sem que isso e registro aqui friso signifique necessariamente aumentar o tamanho do Estado acho que a gente pode muito bem pensar em uma solução que adeque para que a política continue sendo executada e talvez de maneira mais eficiente mais efetiva mas com certeza a política habitacional é algo que está sendo considerado no bojo desse estudo porque a política não deixa de existir o que se pretende eventualmente a extinção ou desestatização ou qualquer que seja o modelo aplicado para empresas e seus ativos como foi colocado alguns ativos já foram colocados à venda mas apenas 2% deles e nem isso foram vendidos dada a dificuldade que se tem e ainda assim não foram vendidos para privilegiar compradores empresários setor produtivo imobiliários quaisquer que sejam as alegações muito pelo contrário mas no sentido de prover recursos para a quitação de algumas dívidas da empresa e para o próprio funcionamento da empresa que é uma empresa não dependente e embora não se objetive o lucro pela sua natureza de empresa não dependente ela deveria minimamente sobreviver por sua conta e não depender de aportes sucessivos do tesouro mas assim não está sendo feito então a própria venda dos imóveis em certa medida ainda que muito poucos dado o quantitativo imenso serviu apenas para cobrir ou para cumprir com alguns compromissos e dentre eles algumas dívidas então isso esboça um pouco do cenário que envolve essa discussão da Coab dentro da secretaria no âmbito da política de desestatização espero ter respondido imagino que tenha mais questões também ter mais alguns pontos para colocar sobre alguns outros apontamentos da audiência pública e agradeço mais uma vez deputado Marquinho é uma discussão muito importante muito salutar fiz diversas anotações aqui com certeza serão consideradas nas nossas discussões internas no âmbito das alternativas e possibilidades de desestatização da Coab Obrigado Guilherme eu vou recebemos também algumas mensagens eu vou estar lendo aqui é a mensagem aqui do Marquinho de Belo Horizonte meus parabéns ao deputado Cleito Vigílio pela iniciativa e a todos especialmente ao Milton e ao Murilo pela defesa da Coab Minas Gerais sempre assistiu aos mais necessitados e agora não devemos abandoná-los ao relento habitação é fundamental mensagem do Gilberto é estranho o governo não dar importância à construção de habitação popular para pessoas de baixa renda finalidade pela qual a Coab MG foi criada há 56 anos sem fins lucrativos companhia na qual trabalhei por cerca de 30 anos com mais de 100 mil unidades construídas com uma carteira de recebíveis ainda em vigor com um patrimônio terrenos para desenvolver projetos urbanísticos eu como falei tenho várias e várias perguntas a maioria aqui direcionada ao presidente da Coab doutor Bruno Oliveira então eu quero aqui professor Cleito dizer que é um tema muito importante e nós precisamos continuar debatendo e aprofundando e também poder de fato entender qual que é o propósito qual que é o projeto o objetivo desse governo com a questão da Coab e principalmente da questão da moradia aqui em Minas Gerais então eu proponho que a gente remarque que a gente marque novamente uma nova audiência e já fica aqui o convite para todos e todas que estão aqui participando conosco hoje nessa audiência para que participe de uma próxima audiência onde estaremos debatendo esse tema mais uma vez e fazendo aqui o convite ao doutor Bruno Bruno de Oliveira Alencar o presidente da Coab para que ele venha participar sabe estou aqui fazendo o convite até antes mesmo de expedir a convocação que aprovamos um pouco mais cedo então faço aqui o convite ao doutor Bruno que venha participar e que possa estar esclarecendo e tirando todas essas dúvidas que foram levantadas aqui que possa nos responder muitos dos questionamentos que foram aqui citados por vários então reforço aqui como presidente dessa comissão o convite ao doutor Bruno para que ele venha participar da nossa audiência e que assim eu tenho certeza que ele como presidente dessa companhia que foi criada com o principal objetivo que é da moradia que é da condição de moradia aos mineiros principalmente aqueles que mais precisam então eu peço aqui ao doutor Bruno que ele como presidente dessa companhia eu tenho certeza que ele tem esse interesse também de ver os mineiros aqueles que estão aí ao relento aqueles que sonham em ter uma casa própria que ele vem aqui nos falar sobre a proposta apesar que o projeto ainda não foi protocolado nessa casa mas que deve ser debatido o quanto antes porque nós queremos o melhor e o melhor para os mineiros é ter moradia o melhor para todos nós é sabermos que cada um dos nossos irmãos mineiros estão aí abaixo de um teto e donos de sua casa então eu quero antes professor Cleit de encerrar e passar a palavra para que vossa excelência possa fazer o encerramento eu quero só passar a palavra aqui ao nosso doutor Murilo Valadares presidente do sindicato dos engenheiros que pediu a palavra aqui eu volto a palavra ao Murilo e depois passo para que vossa excelência possa encerrar a nossa audiência de hoje com a palavra Murilo Valadares presidente do sindicato dos engenheiros do estado de Minas Gerais além de presidente eu sou funcionário da Coab muito obrigado por deixar minha palavra aqui é rapidíssima eu sugerir ao Guilherme secretário de Desenvolvimento Econômico para contratar a secretaria de assistência social também para fazer uma avaliação da Coab porque ele contratou o banco do ponto de vista financeiro de lucro como a Coab é social eu gostaria que o estado pudesse contratar a secretaria de assistência social para fazer uma avaliação da Coab muito obrigado Obrigado Murilo ficamos agradecidos pela sua participação mais uma vez Cláudia que está pedindo aqui a palavra só vou pedir para a gente até o tempo Cláudia Pires com a palavra também queria só parabenizar o esforço de fazer essa reunião e só lembrar aqui para o doutor Guilherme Duarte que a habitação ela não é mercadoria o estado não tem função princípua de fazer ter lucro essa modelagem essa questão que você coloca o senhor coloca o tempo todo na fala ela tem muita ligação com uma política neoliberal que muito pelo contrário não atende os interesses da população e nenhum estado de bem-estar social que tem que ser origem do nosso estado na verdade hoje o estado tem que gastar sim existe uma dívida social muito grande existe uma pandemia muitos mortos e essa esse gasto social que o estado vai ter que ter vai ter que ser compensado sim pelo coletivo da sociedade então não existe modelagem que suporte a ausência de moradia nem de política pública voltada para a habitação e para os mais pobres na cidade então a gente eu gostaria de um pouco de rechaçar essa fala ultraliberal que tem tomado o governo do estado de minas gerais geralmente quando o assunto é moradia e fazer mais uma vez aqui a proposição que os recursos do fundo 30 a 40% do dinheiro recurso do PL das compensações minerárias retorne ao fundo para subsidiar sem retorno fiduciário as operações da coab e ao mesmo tempo a produção habitacional que é tão necessária no estado de minas gerais outra lembrança também doutor guilherme banco público também é para a mesma função ele faz a política do estado e na política do estado essa questão do déficit colocado de forma empresarial para o senhor pelo senhor infelizmente não tem liga em um estado de bem-estar social muito obrigado parece que o Milton está aqui pedindo ah não mas aí todo mundo vai querer falar obrigado a participação da Cláudia quero aqui passar a palavra para o nosso colega deputado professor Cleito para que ele possa já fazer também suas considerações finais caríssimo presidente demais deputados e deputadas que se encontram remotamente quero saudar de forma especial deputado Ana Paula Siqueira deputado Virgílio Guimarães acompanhando remotamente passou por aqui doutor Elita Arquínio deputado Bartô quero agradecer a todos os convidados e convidadas que nos deram uma verdadeira aula de moradia de projetos habitacionais e da história dessa companhia tão importante no cenário de promoção de justiça social de Minas que é a Coab eu queria dizer também deputado Marquinhos que há muito tempo eu não participo de uma audiência pública com tantas participações e com tantas mensagens que foram enviadas vocês não tem noção pessoal que está acompanhando remotamente da quantidade de mensagens que chegaram aqui para nós mas todas elas endereçadas praticamente ao presidente da Coab eu queria agradecer a participação do Guilherme dizer Guilherme que o que você fez era exatamente o que a gente esperava do presidente da Coab vir aqui escutar dar a sua contribuição apesar das nossas divergências e eu quero reiterar algumas falas que foram proferidas aqui nessa audiência porque existem autarquias e autarquias empresas e empresas estatais e estatais não se espera que a Coab seja uma CEMIG não se espera que a Coab seja uma CODEMIG que são empresas que geram recursos e riquezas para o Estado o Estado ele não pode ser tratado como uma empresa a gestão pública é diferente da gestão empresarial parece que o nosso governador até agora até o presente momento ele não entendeu isso a Coab não é uma filial das lojas Zema onde se espera que aquela filial ela tenha um lucro que venha contribuir com o lucro da empresa existem autarquias que foram criadas para a promoção da justiça social e da contrapartida que se exige do Estado que é o cuidado com os mais pobres e com os menos favorecidos essa é uma questão importante ao mesmo tempo nós já provamos e quando eu digo nós porque já estive com o antigo presidente da Coab no início dessa gestão do governador Zema para mostrarmos a viabilidade inclusive financeira da Coab e também como que era possível e como é possível fazer com que a Coab ao mesmo tempo promova a justiça social e gere lucros isso é mais do que possível mas mesmo assim Guilherme mesmo com a divergência de pensamento de ideias agradeço a sua participação mas não posso deixar aqui de externar a minha profunda tristeza meu sentimento de indignação se faz acompanhar de um sentimento de tristeza deputado Marquinhos Lemos pela maneira com que essa comissão foi tratada pela maneira com que o presidente da Coab desdenhou dessa audiência pública porque não foi o Guilherme que foi na rádio Tatiaia para dizer na rádio Tatiaia que a continuidade da Coab é inviável não foi o Guilherme que aqui representa o executivo que deu entrevista no jornal O Tempo para dizer a mesma coisa não foi ninguém da CEDESI que conduziu uma série de reuniões para dizer que no lugar da Coab o governo do estado planeja entregar deputado Marquinhos Lemos voucher habitacional de 15 mil reais 15 mil reais voucher habitacional e a gente queria que ele estivesse aqui para explicar como é que dando 15 mil reais para uma família que não tem o seu rendimento que chega a 2.300 o que faria com esse 15 mil reais conseguiria pagar uma prestação de 690 que é o que tem se oferecido hoje no projeto da Casa Verde Amarela do antigo projeto Minha Casa Minha Vida não foi ninguém da CEDESI ou ninguém do executivo mas foi o presidente da Coab que demitiu seis estagiários da Aspron que ganhavam um salário mínimo para contratar executivos com salário acima de 10 mil reais não foi ninguém do executivo mas sim o presidente da Coab que recebeu publicizou que a Coab ela foi aí contemplada com um prêmio pelo BID mas ele esqueceu de dizer que esse prêmio dado pelo BID tinha ali também a participação da Fundação João Pinheiro e depois disso ter acontecido o presidente da Coab se tornou professor da Fundação João Pinheiro não é aqui uma questão de falta de ética de jogo de interesses ou seja a gente tinha tanta pergunta para fazer tantas colocações que fazem com que a empresa ela seja desidratada implodida até mesmo pelo comportamento daquele que está à frente perdeu-se senhor Bruno só perdeu uma ótima oportunidade de ouvir os convidados que aqui estiveram presentes o senhor perdeu uma ótima oportunidade de esclarecer uma série de acusações de improbidade que já vai pesar sobre as suas costas porque eu vou entrar com uma série de requerimentos aqui e uma série de questionamentos ligados à sua gestão mas como disse o deputado Marquinhos Lemos e nós aqui trabalhamos sempre com aquela ideia de segunda chance só vai ter esse direito só vai ter essa possibilidade de vir aqui nessa casa de olhar nos nossos olhos coisa que o senhor não teve coragem hombridade respeito para fazê-lo nessa tarde agora deputado Marquinhos Lemos se tem algo que nos aproxima o senhor eu temos a mesma origem temos uma relação com movimentos da igreja católica e tenho a plena convicção que o que o move é o mesmo que me move que é um dos t's do papa francisco dos três t's tem um t que faz arder o meu coração nenhuma família sem teto nenhuma família sem teto disse certa vez o nosso querido papa francisco quando a gente convoca essa audiência é para dar esse governo também a oportunidade de fazer justiça social e de através daquilo que é o sonho de tantas famílias nesse estado de Minas Gerais se concretize como fez tão bem a coab ao longo da sua história eu quero aqui Alessandro Marques me recordar daquela audiência junto com o tribunal de justiça lá na cidade de Pouso Alegre eu eleito deputado fui acompanhar aquela audiência e me lembro daquela tarde inesquecível deputado Marquinhos lembro-se quando o tribunal de justiça juntamente com a coab promoveu uma série de negociações uma série de resoluções de conflitos de pessoas que tinham ocupado determinados territórios e eu me lembro das lágrimas daquela senhora que depois de 30 anos conseguiu pegar um papel e aquele papel representava tanto na vida dela porque aquele papel chamado escritura dava a ela a garantia de que ela poderia deixar aquela residência para os seus filhos para os seus netos que não seria tomado mais da sua família ou como o senhor como prefeito deputado Marquinhos já deve ter acompanhado o que que é a emoção de se entregar a chave de uma casa própria nas mãos de uma família quando a gente discute amigos e amigas e aproveitando aqui a audiência da TV Assembleia quando a gente traz essa discussão da coab para cá é porque a gente sabe que ao longo da história a coab fez muita gente chorar de emoção e nós não vamos permitir que as pessoas chorem pela falta pela ausência dessa histórica companhia que ao longo desses mais de 50 anos aqui em Minas Gerais tem promovido justiça social fazendo com que nenhuma família fique sem a dignidade do seu teto obrigado obrigado professor Cleito cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a participação de todos e de todas reitero aqui o convite para uma próxima audiência onde estaremos discutindo mais uma vez esse tema e contaremos sim com a presença do presidente da coab o doutor Bruno então já fica aqui reforçando aqui o convite agradecendo a presença de todos e termino a lavratura da ata e encerro os trabalhos uma boa um final de tarde e uma boa noite a todos e aí e aí e aí